essa parte eu não recomendo porque isso aqui foi publicado no Brasil com prefáceos, pós-fáceos e gente aí, cariota de Paulista, gente do ramo mas com essa visão de canalística de abandona então isso eu não recomendo eu acho que assim, por ler todo mundo tem que ver tem que respeitar mas não é o caso aí tem dessa dessa aqui, essa clássica, um pequeno texto que chega a ser interessante que ela chama o papel do cerveja científico na pesquisa do século XIX e início do século XX é uma coisa interessante, ela mostra que é reforçar tudo isso que nós estamos vendo aqui e aí começa então os desenhos, as cartas cartas com o desenho e a ideia vocês vão ver e depois vão indo para os abstratos quando o professor começa a fazer esquemas e tal aí é esse que todo mundo conhece né e eles deram esse nome infeliz da neurologia à psicanálise assim vai indo aí tropeça cai levanta e inventa outra coisa quando for que assim mas é interessante desenhos neurológicos e diagramas da mente isso é interessante quer dizer você tem um Freud que está bem no fazendo tem muita coisa aqui não publicada desenhos de texto não publicado e esse e é bem no momento é que o neurônio está sendo nomeado né quando a palavra neurônio aparece o século XIX tem toda essa pesquisa e começa com duas técnicas a do microscópio e a da coloração das células então isso vem vindo devagar ao longo do século XIX dando subsídio isso passa na Itália na Espanha na Alemanha para vários países isso vai evoluindo até chegar no 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 Carral né que é o espanhol que realmente mapeou esse neurônio que a gente conhece com dentrilo e não sei essa coisa contemporânea em 91 quando é nomeado o Valdeir nomeia neurônio e aqui tem uma observação interessante do Sol os desenhos neurológicos do Freud inclusive ele cita uma bibliografia para quem quiser verificar o Freud foi quase um descobridor não houve um descobridor do neurônio mas na história do experimento do neurônio o Freud passou muito perto de dar uma das palavras finais ele inclusive diz aqui no que faltou uma coisa assim e como a pesquisa era colaborativa e tal o Freud acabou ficando secundário nisso né mas teve quase lá né às vezes essa talvez seja uma contribuição lá no campo que a gente não frequenta da neurologia talvez seja mais importante do que o próprio advento da psicanálise que fez depois é que a gente não sabe se a gente não frequenta esse campo né então vale a pena isso e depois quando ele vai migrando de fato o foco né pra pra mente né que é essa essa função fisiológica que ele chama de mente ele muda o desenho ele abandona o microscópio e começa a fazer o que ele chama de diagramas ou esquemas coisas assim que é pra ele vai tentar dar configuração uma coisa que não aí já não tem a comprovação empírica né não tem localização não tem esse tipo de coisa então esse é um material muito rico importante assim com todas estão aí né como a exposição depois saiu uma forma de livro como o catálogo então quem tiver interesse em ver e depois diminui muito depois que o Freud vira psicanalista então aí aí o desenho desaparece mais aqueles da interpretação do sonho da conferência do E.L. 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 aí escasseia mesmo mas tinha muito no começo tinha muito tá bem então fica aí essa indicação quando se alguém tiver interesse porque o que vale muito a pena é acompanhar né assim o processo através de uma coisa que normalmente não não é divulgada assim tira como sem interesse bom vamos então entrar aqui esses arquivos aqui eu tenho se alguém quiser ou então entra na Gálita e abaixa né eu chamo os demônios na arte então nessa obra eles se dedicaram né o Charcot e o Richer analisar obras que representavam cena da vida de santos católicos em êxtase praticando curas milagrosas e exorcistas uma prática que foi considerada como fazendo parte eu introduzo esse comentário que é uma situação importante de uma guinada psicologizante na pesquisa no ensino do Sofitriar e como eu procurei mostrar nesse artigo não tem nada de guinada que essa essa prática já era essa coisa de comentador essa coisa esse interesse do Charcot e do Sofitriar por esse tipo de arte por esse tipo de fenômeno já era de novo a data semana passada a gente viu as coletâneas que já existiam sobre isso a coleção que o Charcot tem tinha nessa biblioteca de livros relacionados todo esse tipo de sintomas e de práticas místicas vamos chamar assim mas de qualquer forma é como se o foco então porque como eu já mencionei alguns por cima o Charcot vende necrópsia vende coisas materiais mesmo e aí se dedica nesse momento para essa reconstrução na história da arte e da representação desses fenômenos como esse na pesquisa e no ensino do Sofitriar para os que denunciam esse fato como um desvio ou uma ruptura teórica e metodológica passa importante lembrar que anos mais tarde em Clinique da Maladia do Sistema Nervoso o próprio Charcot esclareceu seu cumpro olha o que Charcot diz eu achei importante colocar essa diversência o que o Charcot diz é sempre muito não é muito fiel porque é uma coisa do tipo Lacan assim era aulas seminários tinha um texto base tinha anotações e depois acaba virando uma publicação então não tem aquela autoria então o Charcot diz que o seu público provavelmente discutindo essa questão se isso é psicologia ou se ele diz não 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 fiquem muito preocupados meus senhores esses estudos que penetram em plena psicologia em conta desses estudos não esqueçam que a psicologia pertence numa certa medida ao domínio da medicina e que se ela não é em suma mais do que em sua grande parte que a fisiologia das partes superiores ou novas do cérebro então para quem faz essa cisão escorpamente passa o pacão como se fossem duas coisas tem que levar em conta que para eles não funcionava assim o pensamento é uma uma função no momento Freud final do século XIX já não chamava mais faculdade faculdade era coisa dos epistemólogos do século XVIII começo do XIX ali o Freud já se chamava de função então a mente é uma função do sério é porque se você hoje como teve essa militância hoje você pode ouvir alguém dizer vem da linguagem a linguagem funda mas se fosse falar isso nesse momento seria ceder à religião seria o escurantismo porque que substância é essa que é a autonomia que funda e você vê que tem uma preocupação em não deixar separar as coisas porque senão restaura a espiritualidade restaura outro tipo de ponto de vista né então ele tem esse pensamento tá aí sim é uma função do cérebro cérebro pensa é o cérebro não existe pensamento fora de uma plataforma material né então um tipo de argumento pelo qual Charcot procurou restabelecer a sua verdade em relação a tal guinada que segundo comentadores teria sido intensificada a partir de 84 pela publicação do Berhai isso aí a gente já falou disso no primeiro encontro que tem essa polêmica que vocês verem o Freud bem situado o Freud era amigo dos dois tanto do Berhai como do Charcot só que o Charcot e o Berhai não se toleravam eram inimigos rivais mesmo da academia e o Freud teve essa habilidade de frequentar os dois apoiar os dois e criticar os dois o Freud foi um desguinho nessa maneira de coisa que dava autonomia para eles ele frequentou os dois e a diferença entre eles é que o Berhai já era um pouco mais arejado se desvinculava dessas teses como hereditariedade predisposições essas coisas ele tinha como dizer prestigiava o lado psicológico da hipnose como um fenômeno cotidiano as pessoas são hipnotizáveis não precisa de disposição para isso era um preço que na época havia isso havia médicos que pagavam o preço dessa dessa tese e outros que jogavam ela fora e depois é por isso que diz que ao fim da vida quando o Charcot não sei na terceira obra que a gente vai ver aqui quando o Charcot admite que uma pessoa pode por alta sugestão criar e expurar do sintoma ele está cedendo ao Berheim ele está conhecendo que isso é um fenômeno não é um fenômeno patológico o estado sonambúlico o estado hipnótico não é um estado patológico é uma condição da consciência humana e todos podem ser hipnotizados e o Freud ficou em pé aqui também é porque era a briga de cachorro grande vamos dizer assim eram duas grandes celebridades que tinham suas senhorias seus seguidores e o Freud já tinha se formado só tinha três anos então ele não podia tomar posição ele estava aqui e depois não tinha abandonado a hipnose então já não fazia mais problemas com ele é fato que ao dar seu próprio sentido a noção de sugestão essa publicação ampliou enormemente o ponto de vista psicológico da teoria estendendo a aplicação da hipnose e da sugestão a todas as pessoas indistintamente o Bernays supunha no entanto relutante e afeito ao ponto de vista fisiológico e neurológico Charcot sustentou que a técnica hipnótica e a sugestão deveriam permanecer restritas aos pacientes dotados de disposição fisiológica para hipnotismo e para sanambulismo isso é importante no ensaio que eu estou escrevendo paralelo a isso o foco é a hereditariedade então é lá eu exploro melhor a presença e os problemas dessa tese então voltando a obra já no prefácio de os demônios na arte Charcot e a gente identificar e revelar o papel que a exteria ocupou de longa data em diferentes modalidades artísticas como desenhos quadros gravuras apresos denunciaram o fato de que a condição sobrenatural que muitos atribuíam a certos fenômenos como extras puras milagrosas e exorcismos perdia força à medida que avançava a investigação científica esse é o lado político vamos dizer da da academia e vamos dizer assim político como vocês viu o lado italiano o lado político tanto revolucionário como conservador você tinha essas duas coisas e a coisa não era tão clara como é para nós olhando atrás em certas coisas o Charcot era o conservador em outras era o revolucionário então esse embate de favor da da desmistificação dessas doenças era alguma coisa que era um reforço fundamental para a revolução que naquele momento a igreja estava sob ataque da revolução prestigiando a monarquia na medida em que a ciência avança veja isso é um ideal também você vai encontrar isso ou já tinha encontrado isso em algum ponto essa ideia de que o esclarecimento vai fazendo superar os estágios de consciência isso é contiano isso é muito francês inclusive há que se considerar vamos fazer esse comentário paralelo há que se considerar que o positivismo entre outras coisas ele é marcado na sua luta contra ou paralela à dialética justamente por uma relação de exclusão o que o que o conch pressupunha no processo dos três estados é que haveria exclusão dos estados anteriores diferentes da dialética que pressupõe a superação e a absorção interna dos estados tanto que quando o Freud chega no fim das metáforas ele vai dizer o que nós somos somos Roma temos dentro de nós se eu escavar você vai encontrar está tudo lá vivo operante porque o passado não se desmonta é uma maneira diferente de conceber a oposição dos opostos aqui você tem uma oposição excludente nessa lógica positiva é como se cada estado excluísse o anterior então o mídico religioso e científico se sucederiam de maneira quando Charcot diz isso e não vamos nos esquecer Charcot foi por 13 anos dirigente da Sociedade de Biologia da França que tinha no seu estatuto a da César do positivismo e no seu fundador era a Litré que era herdeiro de Augusto Conte então oi? o que? o que? 11 a 13 anos assim por muito tempo e era uma da sociedade muito forte de ciências da vida e o Charcot era dirigente então quando ele diz isso na medida que a gente vai esclarecendo os processos a gente vai trazendo essas pessoas para a ciência e para a república a própria república era pensada como um estágio positivo avançado que não é um argumento aleatório eu acho que ele está longe ele está próximo de Conte e o Freud está longe de dois a lógica que o Freud me trouxe de coexistência não é nem nem a a lógica hegeliana por exemplo e nem a positiva de Conte ela é uma lógica muito próxima aliás quando eu vi trabalhar aqui eu imaginava que as pessoas se preocupam muito em entender o que é a produção mas se preocupam menos em entender a lógica da produção e essa coisa como esse jogo se dá não tem uma lógica clássica ou mesmo moderna que a defina o Freud não está seguindo nenhuma dessas a ideia da sobrevivência da coexistência dos estados pretéritos tem uma característica muito própria no Freud que não se explica nem pela lógica dialética nem pela lógica contínua não sei não me pergunte qual é não sei mas é outra eu acho que as pessoas deveriam se ocupar disso isso mas como que esse filo vai se representando em que sentido ela se deleta ela se supera não ela toma ela se absorve também não se você pensar as duas grandes lógicas modernas que é Hegel de Conte a do Freud não é nem muito isso então precisaria investigar isso então ele está supondo isso na medida que a medicina esclarece os fenômenos e diz bom então não tem demônio ali dentro tem só uma pessoa que tem os seus demônios e vive com os seus demônios e não ficando por aí eternizando a vida das pessoas segundo ele então uma vez esclarecido os artistas passaram progressivamente a representá-los representando fielmente os trejeitos de contorção dos personagens retratando-os enquanto estigmas de estáticos patológicos e não como possessão ou etc um tipo de esclarecimento impulsionado como explicado por meio de uma colaboração recíproca entre ciência e arte então eu estou preparando um momento onde o Didi Uberman vai mostrar que esse recurso à arte essa vinculação com a arte tinha uma malandragem mas a malandragem no sentido francês malã em francês não é uma pessoa mais intencionada é uma pessoa bem sutil tem uma esperteza um interesse não um má interesse é um interesse positivo só que é malandro quer dizer está fazendo isso em benefício próprio o Uberman mostra bem isso o que o Charcot faz é trazer a arte custe o que custar para ela ele vai trazer a arte para si para si só ele ganhou com isso a arte não ganhou absolutamente nada o Eduardo podia comentar isso para a gente depois perdeu uns bons anos aí a passagem do século em favor dessa reciprocidade olha o que ele nos reconheceu se vocês puderem traduzir melhor eu agradeço se as obras dos artistas puderam fornecer a ciência um apoio sério para estabelecer a existência antiga da grande neurose esse é um interesse eu disse para o professor o que ele quer provar que a histeria é não só antiga como que ela era universal como todas as outras doenças talvez nossos estudos técnicos olha como ele vai mostrando a reciprocidade se ela pode nos dar isso talvez os nossos estudos técnicos por um justo retorno então a gente está dizendo que somos justos porque também queremos colaborar com a arte ser de alguma utilidade fornecendo a crítica novos e sólidos elementos de apreciação sobre o gênio e o método de certos mestres pintores então ele está dizendo a arte nos dá na medida que as obras estão aí elas nos mostram na antiguidade tinha isso também tem lá o mistério o estético e tal mas por outro lado nós você vê como o argumento é malandro ele começa dizendo que a arte colabora com eles ele diz bom é justo que a gente também colabora com ela e retribua a despeito disso reconheceram que muitos artistas teriam se deixado orientar então ele está dizendo bom mas não é todo artista que é científico não é todo artista que progrediu muitos deixam orientar pelas convenções o que é convenção? bom não sei quanto cada um entende da história da arte essa passagem do século tem todo o academicismo do livro francês a história do Brasil é muito ligada com isso todos os pintores modernos brasileiros foram para a França estudar com bolsa de estudo Tarsila e Cavalcante e Chagin se revoltou lá e voltaram fazendo enfim usando imaginação mas eles aprenderam lá o que? convenções se você pegar um Pedro Américo Almeida Júnior pintores aprendiam a representar coisas por convenções ou ainda caprichos da imaginação então ele já está dizendo esse é o mau pintor e veja como como que isso prepara o argumento da degeneração da arte degenerada quando vai criando a atmosfera da guerra esses caras que usam a imaginação são loucos são loucos né então veja que não foi tirado da cartola assim a arte degenerada não foi um rótulo inventário de súbito tinha uma história da ciência que já dizia qual era a boa arte e qual era a arte que depois vem ser chamada de degenerada era daqueles que usavam os caprichos da imaginação ou seja loucos quem é que não é capricho imaginativo caprichoso os loucos os drogados os prostitutos os alcoólatra as pessoas os revolucionários né assim o livro do Lombroso faz todo o catálogo dos filósofos e artistas degenerados e por que né então tinha toda uma questão do que aparece na obra como ele vê o mundo e se ele vê o mundo dessa forma ele tem problema e esse problema tem base biológica aí e é resultado já de uma degeneração tanto da cultura quanto da espécie então a luta pela normalidade uma normalidade institucionalizada era uma luta contra a arte moderna a responsabilidade até o trabalho é o tratamento da responsabilidade na medicina mental por exemplo para colher o velho para batir todos os aspectos que ele tem o tratamento e a responsabilidade social é o tratamento olha o que ele oi é o Marcelo aqui de São Paulo tudo bem eu poderia colaborar com uma informação a nota de rodapé do 17 da página 10 é importantíssima e eu me lembro desculpa me intrometer é que numa discussão entre Claude Lévi-Straud e o Breton do expoente do surrealismo eles discutiam sobre o que era mais importante a originalidade absoluta ou a beleza estética eu acho que essa é uma discussão que se perpetuou desde Charcot para frente obrigado bem lembrado então olha o que ele diz a maior parte das figuras postuídos criadas pelo imaginário religioso não oferece mais do que um mero interesse histórico está lá o quadro não ensina nada e nem poderiam fornecer nenhum documento sério um argumento sério para apoiar a tese qual é a tese dele da antiguidade da histeria que nós formulamos desde o início então ele já está dizendo qual arte que serve que está bem ligada com a ciência que está com interesses convergentes e tal e qual arte que está lá inclusive o que o Marcelo falou ele vai dizer bom tem as pessoas que perseguem o ideal estético ideal de beleza mas isso não ajuda em nada isso é arte decorativa e quanto muito na pior das hipóteses é perversão bom as notas eu fiquei de não ler porque senão a gente acaba já estamos lento não fica pior eu combinei comigo mesmo é combinei e estou cumprindo felizmente eles reconheceram que não se passa a mesma coisa nas obras de mestres da renascença talvez que ele vai lá buscar comentei aqui Eduardo você pode nos apoiar nisso o academicismo que inclusive a história da arte moderna brasileira está vinculada que iam lá estudar se revoltavam e o academicismo com essa recuperação dos padrões renascentistas padrões estéticos renascentistas classicistas e a França era pródiga nisso então é muito natural é uma luta na Alemanha também não só na França sim na europeia o classicismo o romantismo o antípodo assim e é engraçado que eu faço uma lista depois aí embaixo dos amigos do Charcot aquele pessoal que frequentava a maison dele que jantavam juntos lá eram os amigos artistas críticos jornalistas pintores poetas isso aquilo eram todos vinculados à faculdade de Mozart Mozart era isso o que era considerado belas artes era classicismo nascimento então ele estava formado nesse ambiente e aí tem essas dissensões que começam ali na metade do século XIX na França depois do Brasil também e que são avanços da arte sempre negando aquilo que se tornou padronizado até o impressionismo no início do século XX que era considerado padrão a ser superado e o o Uberman fala justamente ele fala é estranho que o Charcot esteja fazendo isso numa década em que ele elenca algumas uns casos impressionistas que já estava assim estava em andamento o Charcot não pode ser que ele ignorava aí depois eu encontrei eu fui relendo recentemente na mesma época porque ele também para ela aí relendo leitores do ombro e relendo o século XIX depois eu percebi lá ter uma nota dele dizendo não vamos colocar aqui os modernistas porque eles não nos interessam não 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 então não é que ele não sabia desses pintores que já começavam a romper com essa escola ele sabia mas ele dizia não esses não não nos interessam e o suposto para descartar esses são outros e o conservadorismo político também por trás disso todas essas dissensões representavam politicamente também é porque quando uma coisa antissistema conservador porque quando falamos revolução não é toda toda a França não estava polarizada não tinha só monarquista republicana entre os dois lados você tinha mesmo entre republicanos você tinha especialmente conservador Napoleão prova disso então o que ele diz onde que ele vai encontrar a boa arte na renascença então alguns entre eles tais como o André Dersartre Rubin para não citar outros mais sérios eles trazem provas escrupulosas meticulosas da observação da natureza então você já tem aí o que que significa não ser imaginativo não fazer uso desenfriado da imaginação é se prender à natureza é observá-la esse é o verdadeiro artista artista normal quantos outros se desconectavam na natureza que produziam desvios desvarios essa observação da natureza então veja como esse é o critério que já permeava as diferentes atividades como ciência como arte enfim nós reencontramos na figura de possuído todo um conjunto de caracteres de signos que somente o acaso não poderia reunir esses traços tão precisos que a imaginação não poderia inventar então vamos ver vamos dizer onde que ele quer chegar o verdadeiro ataque sério tudo isso aqui é focado na reprodução do ataque sério só poderia ser representado por alguém que realmente observasse a natureza por quê? porque o ataque sério é uma doença da natureza é um desvio é uma forma focada pela natureza então só quem a observasse poderia atentamente poderia reproduzir eu vou tentar deixa eu fazer para compartilhar outras coisas eu preciso deixa eu fazer eu acho que vale a pena a gente perde um pouco de tempo enquanto você está fazendo isso eu queria só mencionar que eu compartilhei no grupo do WhatsApp o livro do VGT que saiu o meu texto lá de Análise Intato e Lazar Segal na página 41 e é onde é um dos dois textos que eu estou tratando disso o outro é no livro lá do Amy da como é que chama lá da da rede da rede saiu esse ano gente como é que eu pego a minha tela qual a sua tela a minha tela do meu computador porque lá eu tenho foto então é aqui não não tá primeiro você tem que entrar eu já sei eu tenho que entrar daí quando você entrar ele vai entender é isso aqui ó tem que abrir vamos ver se dessa vez eu consigo olha agora eu compartilho então eu volto aqui isso aqui compartilha e daí você escolhe esse obrigado olha isso aqui tá na na igreja em San Germán vou levar San Germán quase em frente à casa do Charcot é San Germán de Pé essa igreja embora vocês não disseram que diz respeito a uma tinha uma inscrição nela que indicava que ela estava confida mas não tem a menor indicação isso aqui é um pé meu gênero o Charcot não a parte de cima ela indica a possessão aí depois eu vi uma música lá eu só vi é uma imagem de uma banda que está que se não pega que está não chega ter um reto de mais sobre a emoção mas você percebe que isso aqui é uma condição não é muito bom não é real uma mulher nessa condição é igual o que caracteriza por exemplo a diferença da Pietá a do Michelangelo você percebe a mão da mulher que se levantou na filha é absolutamente anatomicamente é preciosa aí tem uma a Pietá tem na Europa inteira tem uma que transita com a perna cruzada ou que está acostando o pé não faz o menor sentido para quem está morto não bate o corpo morto não fica então é uma convenção não é uma representação fiel isso aqui não é uma mulher de pé embora pelo menos na representação agora deixa eu compartilhar outra com vocês um momento cadê aqui isso vai ser difícil ver porque vou voltar lá se eu continuar assim eu vou acabar ficando uma pessoa quase contemporânea esse é um vitral de uma catedral de uma igreja que fica na Sandemir o fulevar Sandemir que é a vana e a e essa igreja está com a imunência e ele está não sei se dando uma serenvolução ou se está exorcizando não tem histórias mas ele nem deu uma representação muito boa porque isso vem com o celular e no passo alto mas a expressão dela é uma expressão muito mais próxima de uma mulher em êxtase de uma mulher superlída ou no nível de um dia inteiro de uma fundição psicológica que provavelmente Charcot reconheceria algum velho então estou chamando essas coisas de bom exemplo mau exemplo porque é isso que o Charcot está querendo mostrar os pintores que fazem qualquer coisa por conversão e outros que observam isso aí é fazer foto porque isso aqui é muito longe ele se aproxima faz umas coisas fica muito boa de te ver desde que eu comecei a participar dessa aula eu não posso passar para ele uma igreja porque eu começo a querer ficar vendo detalhes as coisas tem que ver como é o nome dessa sombra que eu tinha essa eu não sei essa eu não sei é só você colocar o Google Lens talvez é um vitral que fica nessa catedral no Boulevard Sandeli é uma peça de um vitral enorme então você vê você entra nas igrejas e tem que ficar olhando essas coisas para achar estérico não procura estérico cadê as estéricas mas você tira a imagem fica aqui eu já pego ela de novo sim na hora que eu ia apertar o câmera o Google Lens vai dizer quem é o Francisco em último caso eu mando elas para você depois o Victor é muito bonito e aí tem eu tenho muitas outras imagens aqui depois a gente pode ver vamos ver aqui por exemplo tem uma ah não esqueço como que abrir olha isso aqui é do Richie o Richie eu já comentei com vocês é um é um artista clássico fantástico desse jeito olha isso aqui eu vou compartilhar agora isso aqui está vocês encontram no Jardim das Plantas o Jardim das Plantas é o Jardim que o Buston e o Lamarck fizeram eles estão lá olha isso é uma escultura é assustador você anda em volta dela assim e você vê aqui também o celular e tal chama o primeiro escultor primeiro artista ele está fazendo uma obra e essa obra ainda está ele está com um pincel na mão esse homem a expressão você faz um giro eu tenho só vários anos é assustador mas isso é é o ar livre está no jardim está na biblioteca Charcot que é de uma mulher que é dele também que é de uma mulher do balão de Parkinson ela é assim é assim é o único que sobrou o acervo da biblioteca se espalhou quando você vê isso dá um mau-estar é mais ou menos como ver peças anatômicas na vitória é muito mas parece uma foto ou parece uma pessoa a riqueza dos detalhes só que aí ao contrário não é alguém que fez como você identifica ele fez para ser assim o bichê era ele reproduziu como médico no detalhe e essas obras dele tem muitos lugares atrás tem cemitérios eu encontrei alguns tem o senhor e essa é a mais é aquela coisa e como você vê os pés dos pensadores do rodão é a mesma coisa esse merecia uma martelada falando anda eu já sei que a história diz que é da Basílica de Santa Clotilde em Paris e aparentemente não tem autoria definida pois é porque são são vitrais tradicionais às vezes nem era dali pode ser tem uma série de cenas os de trás é uma uma série de cenas bom depois tem aí tem os quadros o Charcot aquele quadro que todo mundo conhece do Itaubabinski o Freud não está nesse quadro é uma perda olha isso isso você não conhece não é não apareceu aí? não agora eu vou compartilhar é a diferença é impressionante você é Corbê né o autor o professor é Corbê né é acho que eu tenho tem o nome não está aqui esse é o Babinski que está segurando a paciente e tem um que fica outro todo mundo quem são né foi feito acho que dois anos depois que o Freud veio lá então o Tarino aparece depois né um banquinho para ele assim para estar sentadinho no canto para ter para ter ideia bom vamos vamos seguir com o texto depois a gente vê mais imagens eu vejo que ele está dizendo né que a a imaginação não saberia por uma simples imaginação não saberia contribuir né para isso que a psiquiatria precisava né ah sim essa nota vale a pena mas uma coisa diferente de outros ambientes né o Charcot era uma pessoa muito polida muito educada assim tinha muito respeito pelos interlocutores pelas pessoas então a maneira como ele se refere aos artistas também era interessante olha o que ele diz aqui eles reconheceram que outros artistas é verdade entre os quais se coloca o Rafael e olha não se pode falar com desprezo de Rafael pintaram os demônios das convulsões que nós podemos declarar depois de Charles Bell Charles Bell vale a pena também uma menção depois a gente fala de Charles Bell é o fisiologista inglês que o Charcot tinha forte interlocução e que foi um dos primeiros a entre outras coisas a criar aquilo que era do grande interesse da época era a gramática das expressões sociais o processo inaugurado por Darwin as expressões dos homens animais e tal como que se dava isso Charles Bell era um tipo de um um manual um autor importantíssimo um tipo de manual isso na Inglaterra tinha um tipo de alguns fisiologistas que se dedicavam a isso e isso que ia dar foi dar na fisiologia era emanado de uma fisiologia essa coisa de dimensionar as expressões relacionar olhar tamanho eram todas ciências irmãs ali não não respondem a nada de mesmo Rafael nada de essencialmente real nem mesmo de conhecido até mesmo os gêneros como Rafael também se entregavam fantasias conversões aí Eduardo olha o que eu ponho aqui neste caso esse é o final de nota eu ponho para conversar com você depois distinguindo o rigor da renascença da flexibilidade do maneirismo daria para pensar Rafael como maneirista que já não seguia exatamente não sabe por quê não é uma coisa tão vigorosa assim essa separação até no outro dia estava comentando sobre isso mesmo quando a gente pensa nessa questão do renascentista de buscar fazer uma figuração mais de acordo com a ciência mais de dentro para fora uma imagem que corresponda mais quando a gente vê por exemplo aquela cena da piedade com Jesus no colo a proporção do quadro é totalmente inverídica Jesus ele é diminuído de tamanho para se acomodar no colo da vida e assim a mão do Davi os detalhes eles são muito imaginativos assim tem elementos imaginativos mas que eles estão vamos dizer assim sobre o controle do todo então acho que esse elemento assim que você acha melhor não falar isso então eu acho que é bem discutível pelo menos eu diria que não é um vamos dizer assim não é uma existe o problema que eu acho de natureza mais interessante é como as questões ligadas à imaginação aparecem no renascentismo e no barroco por exemplo no barroco é inacreditável eles são caminários tem uma questão funcional muito forte nas obras o cara é contratado por um cardeal para fazer uma cena bíblica mas assim ele escolhe o momento mais sangrento eu entendi porque baseado no que você já nos falou sobre isso eu achei que era uma distinção possível mas fica muito insuficiente dizer assim numa linha é é o quanto existe e ele tinha isso em mente também está certo então está suprimido assim assim à medida que a arte pictural superava e abandonava as convenções e os caprichos da imaginação ela se ocupava do estudo minucioso da natureza da anatomia e curiosamente especialmente da fisiologia uma vez que o objeto da pintura era a forma dos corpos em movimento e a sua representação um tipo de narrativa que se soma eu ia trazer acabei esquecendo a coleção que a gente publica aqui do dedicado a Jorge Canguilhão a gente usa as pranchas do Vassari que são justamente já na Renascença a representação de osso dos russos mas não moro não de um corpo morvo um corpo inerte mas de um corpo em posição de um de um vivo de um movimento então já tinha essa ideia de que a medicina tanto podia se valer de pranchas com desenhos inertes mas também com pranchas com com desenhos em movimento que seria expressasse então mais do que a anatomia mas que expressasse a fisiologia que é um movimento desses corpos seria então uma narrativa do sintoma seria bonito essa ideia você narrar o sintoma pegando o paciente naquele assim como Bernini pega a Tereza no momento tinha que ser um momento não podia ser qualquer um é o que dá a dimensão é a sutileza de um momento que traz os seus anteriores e os posteriores funciona como uma narrativa do sintoma então esse da Tereza é o momento que importava representar em suma segundo eles ao renunciarem às convenções e às fantasias os artistas passaram a representar modelos não estáticos mas vivos ou ainda como se fossem vivos como a do André mensais depois se alguém quiser consultar isso entra no Google desta forma mais do que reproduzir modelos passaram a produzir um modelo de inteligibilidade de seus sintomas eu uso aqui uma expressão coloquial modelo de inteligibilidade é um type você cria o êxtase o estéreo o que produz ensina com aquela a tinta de ilustração passa a apresentar alguns exemplos de obras de arte analisadas por eles como São Felipe de Nery o quadro todo chama São Felipe de Nery livre salva uma mulher possuída do demônio do André do Sato eu vejo 1510 e essa aqui está na igreja dessa anunciada em Florença eu não não conheço pessoalmente isso então vejam isso está no livro na obra vejam o estado que elas se encontram diz ele que isso é essa reprodução é fiel de uma das fases da histeria a gente na semana passada eu mostrei para vocês o tablou lá com todos todos os desenhos quatro fases e as colunas cada uma das fases e ela vai corresponder a uma delas vamos lá olha o que eles disseram no nosso ponto de vista nós não poderíamos imaginar nada que fosse mais conforme a realidade que essa figura criada demoníaca criada por André do Sato nós reconhecemos os signos sem dúvidas seguros de que o pintor colocou na natureza mesmo os elementos da sua composição os elementos que ele pôs na composição são os elementos que o pintor tirou da natureza há na pintura uma possuída que ocorreu verdadeiramente sobre os olhos dessa cena dos olhos dentro das pessoas e que não era raro nessa época aí é uma referência histórica nós encontramos lá com efeito várias características do ataque da grande histeria no seu início é interessante que todos os recursos que ele usa aqui é para você não sabe se ele fez o tablou e depois foi checar as obras ou se ele viu primeiras obras e depois fez o tablou você não tem essa essa ordem cronológica o fato é que ele já tem os dois ele já tinha um mapa de todas as duas fases da histeria e tinha os quatro então ele vai lá pega o quadro e diz olha essa aqui nós encontramos esse quadro com efeito esse tom de segurança para as características do ataque da grande histeria no seu início parece que o momento escolhido pelo pintor seja aquele que inaugura o ataque e precede as grandes convulsões em termos científicos nós poderíamos dizer que a doente ou a doença a doente a paciente está no seu primeiro período ou o período epileptóide no seu ataque seria possível precisar mais ainda e acrescentar na sua fase de contratura eu acho que a gente podia pegar o vamos vamos isso não sei como é que está na na memória de vocês deixa eu apagar essa onde que está aqui o tablet está muito mal feito precisava que alguém fizesse uma foto bem posicionada a gente não tem mais câmera não tem mais câmera que presta só o Marcelo tem o celular eu vou socializar mas o celular é maravilhoso a câmera pode ser as lentes pode ser mas uma parede eu não me permito se eu suposto pode tem que segurar na mão então está aqui o tablo ela está ali então numa na dessa fase e isso aí funcionaria como uma quase um filme é é que não tem movimento aqui mas seria o ataque uma sequência de um ataque sequência de fortes e aí ele diz ela está aqui está ali está lá está em algum lugar e as oestas as oposições de oração ela está ali falando primeiro da tarde está resumindo essa mulher aí por aqui e aí permite que ele possa saber de onde ela partiu já já fez a sua aula até o fim do anácio o a sua semana passada mencionou as descrições com um idiota que é no romance que tem o levo e essa descrição é uma versão parecida tem uma sequência só que para para não para exterir porque é o começo da hora no caso ele tem sensações de felicidade de oposição e assim a epilepsia é diferente né a epilepsia é um que é uma coisa que é ficar mileto com o cérebro e aí vai soltar dúvidas e tal até chegar lá por isso que ele está equipado a chamar íspero e filetismo o meu nome tanto que ela tem uma sobreposição com a epilepsia algumas coisas que precisava separar uma e outra tem uma coisa interessante a gente acabou explorando isso mas que eu volto que eu tinha de tomar quando o Freud fala dos osteóides ele não diz que os osteóides que é ecléticos porque apesar dos osteóides se apresentarem com a epilepsia reconhecidos pela crítica e pelo pior que com a epilepsia pode ser estéril que há sobreposição dos sintomas mas o motivo dele é o paracídio o paracídio é estéril não é eclético não então esse aqui é o ria quem fez esse desenho foi o recheio ele preparou e você tinha então em desenho e depois tinha em fotografia também esse tabuloso todo montado que aí era publicado nos livros que chamavam iconografia do santo direto acho que a foto não está ruim assim aqui no computador mas quando vai lá isso nem termina com a transmissão mas isso aí vocês acham se quiserem eu posso depois também mandar essa então é é isso ele pode dizer em que fase que ela está então isso permite o diagnóstico olha a pretensão é depois quando as pessoas criticam o Freud porque ele ele pega desenhos de alguma coisa de Leonardo ou quem seja e fala sobre a pessoa né mas eu estou mas é isso é um escenário de selvagem né o cara não está aí para confirmar aliás tudo que o Freud falava de alguém a pessoa nunca confirmava né como o Gradiva por exemplo o cara agora ouviu falar aquilo por favor não me confunda mas é a mesma pretensão aqui né eu posso uma obra de mil e quinhentos mas eu posso saber o que que o autor está representando saber de onde veio para onde vai o ataque baseado nessa referência nesse tablô que dava esse movimento que era entendido isso como um movimento de uma de um ataque sério então de um grupo de obras de um outro grupo de obras analisadas destacaram o tema do êxtase religioso fenômeno que para eles também se encontra inteiramente no quadro sintomático da grande histeria como o terceiro período do grande etágio então essa senhora aí já estará já estaria no terceiro que é onde o êxtase aparece e ele chama o êxtase de atitudes passionais e está aí a figura e essa figura Santa Catarina em êxtase tem um lugar vocês localizam tudo aí se quiser ver onde está sobre as representações do fenômeno estático estático com X argumentaram que nós vemos que os artistas nas representações que eles fazem de estáticos muitas vezes eles negligenciaram no seu desenho toda a aparência de violência todo o fenômeno que está presente em todo o fenômeno convulsivo para eles o êxtase é uma pose expressiva uma pura atitude passional então ele está a gente não sabe o que o Charcot pensou do Bernardo inclusive é comentador que diz por como que ele não se anteve a uma obra tão importante como essa talvez não tenha sido tão importante na época mas a gente não sabe que valor ele daria para aquela representação o fato que ele está dizendo aqui é que nesse caso aí esse sujeito teria esse artista teria conseguido então pegar enxugar todos os exageros como diz aqui a aparência de violência de emoções exageradas coisas assim e alcançado a expressão da pura atitude passional que eu chamava de atitude passional todos os seus esforços o bom artista consistem em exprimir em dar exterioridade a um fenômeno interno mas aí Eduardo vai acontecer isso não a maneira de um mancho por exemplo tem foco numa expressão no sentimento mas aqui não não chega a ser subjetivo não é uma angústia não o sentimento é a externalização de um processo mental e neural que está acontecendo e que manifesta essa forma de êxtase é o momento em que a pessoa entra em êxtase é o processo é uma etapa você diz e o artista tem que pegar aquilo ali como espremir o olho espremir a boca e aí manifesta o preconceito do normal do patológico então se na própria expressão já digamos assim o artista de certa maneira se identifica com o que está sendo tratado ali aí já não funciona bem porque significa que você assume isso como algo que tem um valor intrínseco que é uma maneira de existir não uma doença uma patologia no sentido de algo que está do lado de lá aqui ele reconhece ele reconhece a doença e morte cita a percussão o outro discute quando o Manche põe um grito ele está discutindo um estado impossível e um estado emocional e a própria condição de possibilidade de expor aquilo isso é uma longa discussão na história da arte na filosofia também eu estou curioso para esse momento que é descrito como é que é o 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 Cristo mas fora desse ambiente religioso mas isso que você está falando da maneira como a Teresa W. escreve é o passo seguinte é o da união o êxodo se segue à união com Deus ou com Cristo então ele é gozoso nesse sentido porque ele é a consumação desse ascetismo desejado agora aqui ele está dizendo que essa senhora está tendo já na terceira fase de um ataque estérico com um substrato neurológico contrações isso aqui eu não saberia dizer até que ponto 87 já se sabia sobre sobre a condição neural como Charcot se enfrentava isso eu peguei isso mas admitindo que sim que se tratava de uma uma condição neurológica e que se que proporcionava esse estado emocional quando o sujeito começava a ter alucinações por isso que o sujeito que escreve sobre a Teresa W que o Buder publica ele chama isso de alucinações ela está vendo está tendo experiências mas como resultado de uma confusão mental áudio que vem que vem se instalando da aura até lá é o momento onde ela agora está vendo coisas o professor Francisco tem um áudio físico equatoriano chamado autópolis que faz pinturas só de polo de vidro também século de período de atividade máxima de 1952 ou 1940 é o áudio da pintura mais após a autópolis a pintura dele porque agora nem parece que o tema central da pintura dele é o estúdio se você observar uma pintura dele é sempre ele pega mesmo aqui eu gosto pensando se ele conecta com o machado de açúcar e o machado dele pensando se ele não tem alguma relação com a superatura fria curiosa e se tiver porque agora é alguém observando que houve uma interpretação é se o charcuta certo os indígenas também são loucos mas seria universal é um privilégio dos europeus então encontra-se esse espírito entre nativos também indígenas e pode ter agora o que você está colocando é assim como que ele interpreta isso porque o que a tradição misto está dizendo é que ela está vendo tanto que a prova bom eu comentei com vocês ontem na semana passada cada duas três páginas a Teresa da Ávila menciona a distinção entre alucinar e perceber porque ela sabe que quem está lendo está falando essa mulher está vendo coisas então ela o tempo todo procura mostrar que não estou alucinando estou vendo e tal e tal e tal e tal e tal e tal só que justamente a defesa que ela está fazendo é de que aquilo é uma percepção que o anjo desceu com a espada e furou o coração dela e rasgou até as vísperas com a espada ela não tem dúvida de que isso aconteceu e os seus devotos igualmente que vão lá exumam o coração dela olham o coração e dizem tem aqui uma cicatriz provocada pelo anjo também é por que a psicologia não sai de moda não falta clientes por toda parte tem clientes para os canais então essa é a distinção para saber como que esse artista está tratando esse fenômeno indígena porque até onde a gente conversou a questão do Itália e outros rituais indígenas pelo que é o pouco que eu sei se refere a percepção a memoração de vidas vividas já vividas então não seria alucinação seria a recuperação é memória mas memória de fato presenciado uma coisa que você tem coletivo indiano eu acho eu acho que até mais ontogenético mesmo as suas vidas o sujeito através do Darwin ele consegue recuperar a memória de outras existências que ele teve não só coletivas mas dele próprio então se é nesse sentido ele é ontologicamente real pensado como real como uma vivência o que o que esse mestre só tem que ele estão querendo mostrar e já começa pelo nome que eles dão a isso é dizão é alucinação o pai 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 que entra no o é assim e para dar cura a um poder quando aparece o o o o o o o o o que entraram na participação e esse vai fazer tudo a repetir. E não dá para... Porque sempre é, ele incorpora vários paises. É, ou isso, ou incorpora, porque, veja, quando a Tereza diz que Jesus aparece ao lado dela e caminha com ela e tal, quando ela diz que ela viu primeiro a mão de Deus e depois o rosto de Deus, ela está aí, então, não é relativo a vivências próprias. São outros seres que ela julga estar presente com ela, como se está se referindo agora. Mas, indubitavelmente, pois ela está dizendo que estão aqui. Não é mesmo a Tereza. Bom, continuando, então, vamos voltar para o argumento do cientista. para citar alguns exemplos, o êxtase revela os signos exteriores de uma... Fiel, né? Fiel ardente, de um crente. Ele está orando e, na verdade, quatro fases que estão aqui são as quatro fases da oração. Tudo que a Tereza está falando é ensinar a orar, e a oração tem quatro fases. Você entra na fase do êxtase, né? como, isso aparece, como num afresco de Sodoma representando Santa Catarina do Siena, intercedendo pela alma do suplistiado Estrosa. Ele está falando do quadro. Da surpresa, da admiração, como um outro afresco do mesmo pintor mostra Santa Catarina em externo. A calma, assim, aí ele está falando das expressões dela, aí a calma, a alegria exterior, o Ravichemã, o Ravichemã, que era de euforia, como nas concepções das Imaculadas de Murilo e da Escola Espanhola. Ele vai dando vários exemplos. como no tablou do Murilo, São François em êxodo, o amor possuído e satisfeito, como no tablou de Murilo, representa Santo Antônio de Pádua, acompanhado, né? do Jesus criança, da aceitação, da submissão, a aparição da Virgem e vai escrevendo, dando os casos onde ele identifica, porque eles fizeram uma viagem, e eles vão à Itália e vão circulando por várias igrejas, igrejas, fazendo esse trabalho. Então, os exemplos são muitos e na obra tem muitas ilustrações também. Eu recolhi só essas para... Aí eles concluíram fazendo uma recomendação. Para pintar uma estática, um personagem extra, o artista tem que procurar dar pensamento ou um sentimento. Tudo tem que ser medido, regrado, racionalizado nessa figura. Todos os traços, todos os movimentos concorrendo para a mesma finalidade, a expressão. Porque como ele... Veja, tem uma coisa, um argumento interessante que vai aparecer em algum lugar. O Charcot diz que esses fenômenos são condições da natureza. Então, não são fenômenos que podem ser reconhecidos isoladamente. o exemplo que ele dá diz assim, um anão não é um homem pequeno. Um corcunda não é um homem que você puxa as costas dele e ele fica corcunda. Ele diz, um anão é um corpo inteiro construído por um nanismo. O corcunda é uma contortão, uma flexão do corpo todo. então, quando você vai reproduzir, depois, quando ele fala das caricaturas, porque, em geral, caricatura, você faz isso. A pessoa está ali, você pega só um ponto dela, pega, por exemplo, o nariz, a boca, não sei o quê, e faz um... ou aumenta ou diminua, faz uma blague em cima daquilo. isso não é uma pintura fiel. Agora, quando você vai representar um corcunda que cresceu como corcunda, você tem que respeitar todos esses procedimentos antigos. Você tem que seguir essa lógica. Então, você vê que toda essa notografia tem esse espírito de descrição, de mostrar como que a coisa, como que o processo se dá. como se houvesse uma convenção, como se fosse uma convenção estética, uma convenção natural. Natural. Isso, isso, bem lembrado. Porque fica no lugar da convenção, só que a convenção é acadêmica, da escola de arte. Vamos pintar assim, eu sabe, não sei o quê. Aqui você tem, na natureza, as leis que ela é da sua produção. Mesmo do seu desvio, quando ela produzir o desvio. Então, por isso, esse artista aqui é mais sofisticado, mais normal. Como se pode ver, a ponte entre medicina e arte se sustentou em uma teoria estética. teoria, ah, tá, tudo o que eu li sobre o que o Charcot diz, eu procurei a formação dele. Então, por exemplo, a teoria estética dele. Bom, a formação dele com relação às obras de arte possuídas, e tal, isso foi fácil de rastrear. eu até mostrei para vocês, e até uma homenagem que eu estou pedindo para mim. Aqui é uma varredura, é um catálogo, todas as obras, todas as demônias, demônios, construídas, que o Charcot tem na biblioteca dele. Sai a lista. Foi a bibliotecária que fez para mim. Aí, cada um desses temas, eu fui ver o que tinha na biblioteca sobre isso. Ah, eu não sei se... Porque é difícil saber se o que está lá é apenas sobrevivente, porque não dá para rastrear cada objeto da biblioteca. Ela não tem catálogo para isso, a não ser nos últimos 30 anos. Então, não dá para saber o que o Charcot tinha de história da arte. Tem duas fontes. Os amigos, que eu já mencionei, eu faço uma lista de amigos artísticos, que ele tinha, que está na nossa quadra pé, e os pouquíssimos livros, histórias relacionadas à arte que sobreviveram até hoje. Estão nessa nota aí. São cinco ou três livros só. Então, muito possivelmente não foi daí que o Charcot tirou o seu ponto de vista estético. Ele deve ter lido ou coisas emprestadas, o que não era do gênero dele, porque ele era um colecionador de livros, ou livros que foram enviados, ou que não chegou a ter. Mas eu acho que pode parecer um preciosismo, uma coisa meio desagradável, até, porque, por exemplo, o bibliotecário não gosta do negócio dele. Enche o saco, fala lá, mas para quê? Você quer saber isso? Mas eu acho importante, porque, senão, você tem a impressão que ele tirou do nada. Até fazer essa... Até descobrir que ele tinha 60 livros sobre feiticeiras, eu achava, como a maioria dos comentadores, que ele era um malucão que gostava de bruxaria. Até o senhor sabia que ele tinha uma bibliografia para desistir aquilo. Eu acho que é uma pesquisa que não pode ser deixada de ser feita. Aí, em vez, não se encontra material suficiente. Então, é engraçado que essa teoria estética dele, do Sitchin, não está no primeiro livro. Está, sim, nessa maneira de praticar mas foi no segundo livro, dois anos depois, se chamava Os Disformes e os Doentes na Arte. O primeiro eram os demônios na arte, o segundo é os deformados e os doentes na arte, e o terceiro é A Fé que Cura. São os três livros. Aqui vai aparecer um esboço, e na apresentação eles fazem um esboço do que é estética para eles. E nessa obra, que é quase uma retomada, que o Charcot aí sim tem muita semelhança com o ensino do Lacan, é muito isso, é muito seminário, é muita exposição, tem menos preocupação de bibliográfica, como o Tio Freud, por exemplo, de produção bibliográfica, e mais de ensino que acabava virando bibliografia. Então, as coisas são muito retomadas, são recursos. Vocês querem fazer o intervalo? Eu vou orar. Então, aí começamos, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse segundo livro ainda hoje e ver um pouco do como eles apresentam a nossa professora. o o o o o o o o Obrigado. 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 Eu tenho aula na graduação, né? Para o que? Para a filosofia. E... É para o grupo semestre? É para o grupo semestre? É o pessoal do seminário, assim? Isso no bacharelado, sim. Bacharelado, de manhã. E aí tem uma noite, uma licença de altura, que o pessoal do seminário... É daqui mesmo. Seminalista, uma... Faz licença de altura, o bacharelado. E tem uma... É atingir a arte de jogos digitais. Na filosofia, na disciplina de filosofia da arte, ele tem uma licença de altura, e tem um pessoal que sabe o quê? Um dos, tem um dos que se inscreveu como batido. É um dos que se inscreveu. É um dos que se inscreveu. Se inscreveu como batido. Não é um dos que se inscreveu. Não é um dos que se inscreveu. E quando fazer... Eu vou fazer o que se inscreveu. É um dos que se inscreveu. Eu não estava muito. Eu vou deixar o que se inscreveu agora. É quando eu saí, que aí começaram a ratear, e eu me dava com a bacharelada. Eu rapidamente... Eu estava com muitas aulas de... E a gente se inscreveu. O que é isso? Obrigada. 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 Não tem porquê, e mais do que onde fomos. Espera um pouco antes de acabar, vamos descer, quero registrar um livro do Monzane que tem aí. Você tem o Desejo de Prazer, né? Eu vou te dar o... Eu sei que você trabalhou com Monsanto, fez alguma coisa de tipificação. No Lattes, tudo que tiver em revista é fácil, só com o nome da revista e o volume. Inclusive, tem um arquidomio com eles, na Estrela de São Carlos. Sim, sim. Porque dessa geração ali, o Mesanta Bíblia, o Mesanta Bíblia, o Mesanta Bíblia, o Mesanta Bíblia, o que ele teve aqui faz muito tempo. Tem um ou outro. Bom, quem está bem mesmo é o Loparico. Esse é o Leão. Esse dia de uma aula dele, gravada, é uma vitalidade, é um exemplo dele. Sim, não tem uma lucidez que na sua vida está trazendo. O Loparico, o Loparico, o Loparico... Eu sei que o nome é o Daniel Amapérez. Eu não conheci o Daniel Amapérez, mas como ele está em bordo, não se esqueça sobre os canais, o sujeito, não se chama. E ele postou um fragmento de uma aula do Loparico, que eu achei... Não, mas o Daniel também, o Daniel tem mais. O Alí que trabalhou aqui. O Eduardo, vamos agradecer. Mas já trabalhando no Rio, não é? Ah, sim, porque ele é aposentado, não é? Então, você já faz tempo, não é? Porque é só esse... O senhor não já vai ficar lindo, não é? Não, demais. Daqui a pouco ele está em grande. Invertar, invulcar, invulcar. O Loparico faz bem, para a saúde. Faz, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu tenho uma dúvida bem inicial. Eu quase que ver. O nosso escolarismo tem bom. Ah, quase que ver. Eu acho que eu ia chamar. Eu só poderia chamar. O extremo, né? Ele localiza tudo. Ele ainda tem isso, não é? Eu sei. Biológico. O que é? O que é? Para o psicólogo. Para o psicólogo. Mas o que é? Não era ele lá, investigado? Se a sobrenatural iria provar? Não, não era. Não, podia para o psicólogo. Ele ia chamar-se histérica. Qualquer coisa que a gente tivesse aí, ver a gente de algo que a pessoa... Podia chamar para dar um depoimento. Já está muito velho, não é? Não, já morreu. É porque eu me lembro mesmo da televisão. Sim. Eu tinha um programa, era esse tipo de coisa mesmo. Bom, eu sei lá na psicóloga. Ele está fazendo psicóloga. Ele trabalha bastante. Eu fui inventário que ele faz. É, eu fiz que a gente é um depoimento. Eu fiz que a gente é a coisa. Então, a aula do Tiago Reus vai ser especial. Vai ser, hoje vai. Ele está em Ponta Grossa, está vindo de lá. A aula do Oswaldo vai. Eu não sei aonde que é. Se você é aqui, onde que é a aula do Oswaldo? Vocês estão fazendo? Estão fazendo. Eu queria muito. Podia fazer. Ele está dando curso à noite. O horário? É, ficou final da tarde, começo da noite. e não vai. Será que podemos começar? O que fazemos? Não sei se está... Será que depende de acionar alguma coisa? Não, eu não sei. Não sei se está... Vê aí, tudo certo. Dá um passo aí. Vai, Fernando. Tá? Então, vamos continuar. Não sei se o Eduardo fosse fazer alguma coisa. Pois é. Bom, então, a introdução dessa segunda obra, dois anos depois, de 89, a primeira era de 87, na apresentação, eles começam a... Talvez tenha o sentido falta disso, de dizer mais ou menos o que eles pensam de início, para depois começar as análises e tal. Então, eles dizem o seguinte, cito, que eles não pretendiam entrar... Aí, se eu chamo de modéstia, modéstia é uma coisa que sempre é falsa. Não é como ser modesto? Como é que um ego vai ser modesto? Então, ele diz, não, nós não vamos entrar em nenhuma teoria sobre a natureza. Quer dizer, não tem a pretensão de apresentar um... pode chamar uma teoria estética. Seria muita coisa, exigiria, vamos dizer, um tratado, uma obra mais densa. Ou, então, dizer quais são as condições e os objetivos da arte. Enquanto, na verdade, é isso que eles querem fazer. Fazer uma teoria estética, dizer para que serve a arte, quais são os objetivos que elas deveriam fazer. ou seja, começam mentindo. A modéstia aí serve para você entender que é justamente isso que eles querem fazer. Mas apenas... Às vezes, você sabe que não é só um problema de tradução, um problema de escrever mal mesmo. Acho que o argumento não fica muito bem explicado. Sabe? Meta em valer, quer dizer, é meio coloquial isso. O que eles vão fazer? Destacar, né? Os pedaços, as partes, os aspectos, não sei. Onde que ele é melhor dizer isso, né? no qual os artistas não teriam medo de copiar. A ideia do copiar, talvez aí, né, Eduardo, mostre uma resistência já de gente que imita a má fama da cópia, né? Porque a academia começa pelo imitácio. Quem ia fazer qualquer curso de arte não estava imitando. as escolas de pintura e alimentação. Então, ele diz que eles iam dizer, olha, quero dizer que os artistas não deveriam ter medo de copiar. Porque devem ter um certo medo de copiar, né? E nessa época já... Já, já, já havia uma... Em 1842, não. É. Aí seria o contrário. Acho que seria estranho que não fosse copiar, né? É. Bom, e que não fosse copiar os tipos de perfeição escolhidos com cuidados, mas que eles não deveriam ter medo de copiar as enfermidades, as deformidades, as doenças, os erros, os desvios, as aberrações da natureza. Olha para onde que ele empurra o artista. É, a ortopedia moral, né? É. porque se... Por que que eles fariam essa cópia, né? Com que objetivo? Eles tinham diagnóstico dessas coisas. O impressionante é a ausência de percepção de ter uma posição moral aí. Falta de autocrítica, assim, né? pontos de vista que Charcot e seus colaboradores divulgaram e estenderam para além dos muros do salpidriar, influenciando a literatura, aí isso vale a pena também, valeria um... uma atenção. porque aquela foto da cena, do paciente, ela foca os médicos que estavam fazendo o estágio, eram os alunos dele. Mas para... No Teatro tinha também o auditório leigo de pessoas que iam assistir. Não eram profissionais. E nesse círculo, já falamos aqui, incluía até Dom Pedro II, ia a Paris e assistia. E olha o que ele menciona, Emile Zola. Clássicos da arte da época eram plateias do Charcot. Iam lá, havia um grande interesse pela histeria e pelo ensino do Charcot. Aí, dentre outros, Mopassin, Alfonso Daudet, e depois, assim, você foi lá um pouco vasculhar isso aí, na biografia e tal, e nos círculos dele, você vai ver que havia... Ele influenciava muitos artistas de gêneros diferentes. Aí, até na parte final, vão aparecer esses pintores, inclusive o Manche, que também, talvez, tenha sido, segundo uma autora lá, ela não fecha a questão, tenha participado também das aulas do Charcot, e as pessoas vinham lá para aprender esse tipo de coisa, que era muito proeminente, assim, era moda. Aliás, a França sempre gostou desse tipo de coisa. A hipnose lá era uma coisa muito... assim. Então, aí, o Harrell, que é um comentador, ele faz a... ele amplia, ele está falando de Flaubert, Zola, Goncourt, Gaultier, Dumas, eram todos artistas que frequentavam essas missões aí e que compartilhavam esse ponto de vista naturalista, compartilhavam esse tipo de descrição. Por exemplo, esse príncipe que o Oswaldo mencionou, que é o personagem do idiota, ele é descrito como um caráter psicológico que tem todos os traços da epilepsia, traços morais da epilepsia. Ele é meticuloso, transcrita, fanático com certas coisas, angustiado com outras. Então, o Dostoiévski vai compondo... É, esse príncipe. Ele tem características que compõem o personagem quadro histérico, o equilético, no caso daquilo, o equilético, que o Freud disse da histéria. Então, já havia... O Dostoiévski não frequentou Paris, mas faria parte dessa lista aqui de artistas que tomaram como objeto a construção de personagens com características... essas que o Charcot está dizendo, as deformidades, as doenças, perfeccionismo moral, moralismo exacerbado, todos os problemas característicos. Então, essa influência, quando digo aqui que ela ia para além dos muros, para além do teatro, é nesse sentido que depois esse tipo de cultura se alastrava como uma força presente. E essa presença que eles tinham nas redes, que o Charcot depois vira médico, professor de universidade. Ele para passa a posição de médico do... de hospital, clínico, ele vira professor das universidades e o sócio dele vira professor na Escola de Belas Artes. Eles têm um papel político. O Gourneville, que trabalhava junto, vira deputado. Todos eles têm uma importância política forte na Paris da época. E junto com esses nomes aqui, que são células. uma tal teoria estética comporta também uma ontologia. Talvez eu deveria ter destacado isso antes, mas como vou falar da estética agora, boto uma ontologia junto. Levemos em conta um princípio anunciado no preâmbulo da tese doutoral de Richer. A tese doutoral dele chamava estudos clínicos sobre a histeroepilepsia ou a grande histeria. O Osvaldo tinha falado semana passada, disse como esses nomes foram definidos. Então, a grande histeria é aquele quadro que está lá no tablo. E histeroepilepsia é o nome pontual da doença que separava a histeria, a epilepsia pura da histeroepilepsia. E o Richer faz o teste sobre isso. E nessa tese, se eu baixar o texto você vai encontrar no preâmbulo dela, ele diz o seguinte, nada é deixado ao acaso na natureza, mesmo quando se trata de histeria. Olha que interessante isso, isso é um debate, é um pressuposto de uma condição, de uma visão de natureza, uma natureza mecânica, de natureza, etc. E ao mesmo tempo, é uma discussão intramuros entre os médicos sobre a possibilidade de se estabelecer as leis da histeria. Tem uma outra nota que eu menciono isso, o Lecceg, outros grandes médicos, a essa, diziam, a característica da histeria é não ser classificada. o universo criativo dela, o universo caótico dela é predominante, ela não admite uma sistematização que devia ser respeitada dessa forma, numa corrente de neurologistas de psiquiatras que tratavam dessa forma. E Charcot, não. Só o Lecceg, Charcot tratava justamente o contrário, de que ela podia assim, e veja que o desafio era tão grande que ele precisava de todos os recursos, precisava do desenho, da fotografia, da modelagem, das culturas, para poder estabelecê-la como... Então, você vê que tinha uma coisa curiosa nessa época, se você ler um pouco sobre os congressos de 2019, Médicos de 2019, eles eram verdadeiros campos de batalha, absolutamente inconsensual, eram reuniões que se promoviam anuais, especialmente para tentar estabelecer uma linguagem comum, um ponto de vista comum, e não conseguiam, porque ela era feita de escolas, e escolas era isso, era um... São Petriere era uma, de sete, era outra, onde você tinha os centros, ali se produzia tudo, era um combo, só se esses centros se tratavam de determinada maneira, eles não chegavam num consenso com o outro. então esses eventos serviam para discussão, às vezes eram internacionais, reuniam psiquiatras e neurologistas de vários países da Europa, se pegavam lá e, embora, não tinha resolvido nada, cada um continuava com a sua teoria e ficava por si mesmo. Hoje parece que é um pouco mais de cima para baixo, não sei se é de fato, mas a impressão de como leigo assim é que se estabelece, tem esses livros que são reuniões de púlpulas que determinam, classificam, mudam, se sentam, mas aqui não. Então, esse ponto de vista, veja, eu tenho que trazer, dizer que a ordem está na natureza e que até na histeria tem uma ordem também e você não reconhece por incompetência, mas a ciência está se projetando ali com o objetivo de reconhecer. Esta apenas aparentemente se manifesta irregularmente, já que obedece a uma lei e opera com a regularidade de um mecanismo. Aqui eu falo do Charles Lasseg, que diz justamente o contrário, que a irregularidade da histeria era constitucional, ela não deveria ser aprisionada em um sintoma e que isso não levaria para um bom caminho. A aplicação desse ponto de vista estético e ontológico se deu com toda a ênfase nessa segunda obra, que então são os deformados e os doentes na arte. Já na introdução, relataram que na Igreja Santa Maria Formosa, em Veneza, reconheceram em uma máscara grotesca os caracteres bem definidos de uma deformação mórbida. A palavra mórbida a gente já explorou em outros seminários. é um complemento da degeneração. O mórbido é uma qualificação que se agregava em uma nosografia quando ela se apresentava como um destino. Morello, o Prato bem diz, porque a degeneração é mórbida quando ela vai levar ao último estágio da degeneração. Esse fato deu novo incentivo à investigação das reproduções artísticas, das patologias e das deformidades, felizmente abundantes e presentes em diversas épocas, constituindo um acervo de valor artístico inigualável. Então, vejo que ele já está julgando, a arte tem valor quando ela se presta a produzir, quando ela se perfila com isso, com essa ideia, quando ela está fora disso. Também nesta obra, eles se qualificaram as representações fabulosas, frutos de invenções, como, às vezes, esfinges, centauros, sereias. Sereias parece que existem, não existe sereias? Ou não? Não existe. Tem aquários. Eu já vi sereias em aquário. Nada, assim. E, em geral, são bonitas, como diz a lenda. Uma vez que, nesses casos, eles concluíram para todo esse tipo de... Que aí vai entrar o ideal estético, diz o artista não tem outras leis do que os mitos religiosos. Então, eles seguem a mitologia religiosa e adotam ela como um lei para poder fazer essas figuras que são mitológicas. Qualquer um projeto que era secular. Que era secular. E não podia recusar isso. As lendas de épocas heróicas ou apenas os caprichos da sua imaginação. Esses são as tintas fabulosas. Seriam a sua imaginação. Seria também o caso, acrescentaram, dos caricaturistas e de suas caricaturas que se afastam. Aí é interessante, porque aqui ele está dizendo que o caricaturista ele é deliberado. Ele quer fazer uma deformação declaradamente. Ele se afasta voluntariamente da natureza. Uma vez que visa superestimar ou subestimar certos traços particulares do modelo retratado. Então, o caricaturista para ele não tinha nenhum compromisso com a natureza. Pelo contrário, ele inventava o sujeito se fosse para fazer uma sátira, para fazer um elogio, enfim, o que ele quisesse fazer. Admitir o interesse apenas pelos caricaturistas que, olha, teria aquela classe de caricaturistas que derivam em linha direta da cópia de uma deformidade natural. Então, você fazer a caricatura de um, como eu já mencionei, de um corcunda não é pegar um sujeito qualquer e meter um osso maior. É fazer uma cópia como é um corcunda, como a natureza produz um corcunda. Como exemplo, lembrar que o bufondo, aí tem muita coisa que eu não tenho repertório para saber do que eles estão falando. O bufom do céu egípcio, a gente já vê o contexto ali, foi dotado de má formação baseado no anão raquítico. Estou a dizer, esse está baseado num fato natural, numa deformação natural. Ele não está caricaturando o bufom, feito com essa inspiração, numa produção natural. Então, esse seria um bom caricaturista. E a máscara grotesca, que eles estão se referindo aí, se enquadraria nessa categoria, uma vez que a julgaram entre as reproduções fiéis ou relativas da natureza, as quais a arte não teria nada a acrescentar. é esse diálogo que é expusado. Assim, não se metam. E é interessante, porque esse é o grande critério, não a crescente, o artista não tem que apresentar nada, não tem que dialogar com o objeto e nem com o interlocutor, com quem vai fluir a arte. Ele tem que apresentar nada. Bom, a máscara eu até já tinha mostrado. Isso é bem anti-moderno e contemporâneo. É como se o público fosse só um contemplador, um observador. Tem todo um pudor de distanciamento do objeto. Você fica segurando o teu queixo olhando o objeto. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É ele, não é? Eu não... não é uma construção minha, quando a arte convoca o sujeito para viver alguma coisa, está estabelecendo ali uma loucura. Pior, não é? Degeneração cultural. É. o texto de ontem, o relativismo é a verdadeira causa de todas as doenças mentais. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa frase. É tão forte. E, para cometer isso com o Eduardo, eu acho que a gente perdeu tantos anos, Eduardo, estudando a origem da causa das doenças mentais. basta você ter o critério certo, a coisa mais fácil que tem. E esse plano depois não é. Como que é o primeiro nome dele? Furi é, então, é uma frase dele, o relativismo é a verdadeira causa de todas as doenças mentais. É só não relativizar que está estabelecendo a sanidade. Aí a gente volta para o Simão Bacamato, não é? É. Uma pessoa que fala uma frase dessa tem que se internar, não é? Eu sou o único louco, eu sou o único normal. Só eu sei o que tem a critério, não é? Os outros não sabem. Bom, então, esse final de frase é muito sintomático de tudo, da estética dele. O artismo não tem nada a acrescentar. esclareceram também as circunstâncias em que os artistas se motivam à reprodução fiel da natureza, a sabermos, quando encarregados de uma caricatura encontram um modelo que atende a tais objetivos, fazer a caricatura, seria o caso do escultor da máscara grotesca veneziana, depois o desenho da máscara está lombado. Segundo, quando o próprio personagem retratado no caso de um retrato encomendado, é portador de uma deformidade natural. Então, um anão poderia, um corpo mundo poderia contratar alguém para... É uma coisa que, não sei se passa desapercebido, mas, para mim, passou, eu dei tempo para descobrir que nas meninas do Velasco tem anão ali, não tem? Tem anão ali. Parece que é só criança, mas tem adulto pequeno. então, seria esse caso, e aí é uma pessoa que tem uma deformidade, contrata você para desenhar e fala eu quero um retrato fiel. E eu apontei a semana passada, até quando o Marcelo estava aqui, e quando o Charcot fala que ele quer agir como um fotógrafo, ele fala eu não escrevo as coisas, eu inscrevo, é inscrito, é inscrito, é um verbo que faz, parece um pequeno deslocamento, mas faz todo sentido. Então, se eu digo eu escrevo, você escreve como você quer, mas não, eu inscrevo, escrever é registro, essa tradução fiel, eu registro, eu não ponho, não somo nada, eu registro, quando o sujeito diz que faz isso, eu faço isso, é Simão Bacamarte, é Casa Verde, é a hora de chamar os enfermeiros, chama o pessoal da segurança, e vamos mudar o tratamento adequado da pessoa. Ele está dando um próximo. Ele está falando aqui que ele regiu. ele está falando que ele não inviste, ele pode fazer isso, é o olho de Deus, não é? Isso, o olho, ele fala com o olho absoluto, o olho clínico, tem que ter o olho absoluto, é como o ouvido absoluto, é por isso, agora levanto uma coisa aqui, Eduardo, talvez por isso que o fenômeno da transferência que está muito presente em todas as relações sobre a trilha, não aparece, porque era uma coisa que fosse escondida, justamente isso, o cara que fotografava a mulher, que desenhava, que fazia, que tratava, que trotizava, ele não, ele tinha que ser um fotógrafo, no sentido, ele não podia ter relação com ela, e tinha o personagem ali, o Uberman faz um trabalho de arquivo das pessoas, das pacientes e mostra que a situação é tipo anóis, de todo jeito, cheio de reduções, isso aqui, mas não aparecia, justamente por o caso, vamos supor, por essa objetividade pretendida, e se eu nessa relação eu estabeleço sedução, como é que se torna? Como é que o Uberman? Isso que eu acho que a ideia de que o Freud é um dos mestres da suspeita, eu acho que é muito consistente, porque o Freud deixa essas coisas aparecerem, não é de mim que ela gosta, Deus não deve ser de mim, porque gostar do Charcot era fácil, gostar do Breuer era fácil, eram homens, eram celebridades, agora gostar do recém-formado, com cachimbo, não é de mim, vamos investigar, vamos ouvir um pouco mais a tendo, caía logo, e admitia, deixava ver como é que isso participa, como é que isso funciona, e para os outros era muito fácil, Charcot fez igual ao Breuer, passa para o gente para o outro, Agostini, ah, está rolando um clima aqui, então passa para o outro médico, ou como Jung, casa com ela, né, curioso, não é como se posiciona, quem deixa e quem não deixa a coisa virar um elemento, né, eu acho que o Freud sempre expandiu o socialismo por isso, por essa abertura, talvez ele fosse o mais absoluto de todos, né, ele sim se mentira, ele acreditava, ele testava essa ideia, é, então, isso deu resultados, né, porque essa coisa, o Uberman mostra isso, a relação transferencial ali era só, ele chega a dizer que o Jean-Pierre era um teatro inventado, roteirizado pelo Charcot e encenado pelas moças, pelas pacientes, elas faziam o que ele queria, aquilo que depois era desenhar, fotografar, registrar, tudo como se fosse objetos, eram cenas que elas faziam para agradá-los, e você não percebe, assim, folheando as pranchas. Nada mais contraditório do que o projeto dele, você percebe isso, a pesquisa que o Uberman fez foi na época ainda que a biblioteca abria os arquivos para as pessoas entrarem nela. É, daí começaram a ver que não era a boca dele. É, já está muito velho, está muito estragado. O exemplar do Estúdio Sobre Hesterife, o Freud manda para lá, a moça, deixa eu dar uma pegadinha nas folhas, mas sabe aquele negócio parece, é folha seca mesmo, que quebra, assim, então já não dá mais para mexer. E como já está muita coisa digitalizada, vai ver lá o computador, mas pegando todos os desenhos, pegando as aulas, anotando tudo, os manuscritos, os relatos, isso. Bom, o Werman fez lá, passou anos fazendo as coisas. Então, é primeiro ele diz isso, que ele é um mau hipnotizador. Depois que ele está convencido de que, bom, na psicologia de massa diz, tem um subtítulo que chama hipnose ou estar amando. Quando ele descobre que hipnose é uma relação amorosa, ele diz, bom, não estou aqui para fazer isso. Não preciso fazer isso para ela contar. Vamos ver, vamos conversar de outra forma, então. e os outros poderiam ter chegado a essa conclusão, mas não cabia. Não se ajustava ali dentro. Tem um texto que é uma perspectiva da psicologia, ele fala justamente sobre essa questão que no perigo que é você se deixar satisfazer pela referência positiva. Enquanto isso volte-meia é usado contra o problema, no sentido de ah, essa foi erótica, é totalmente usada contra o trabalho. Sim. E o Berger é um grande entusiasta da psicologia negativa. Não existe a raiz que a psicologia negativa. Se não tiver a psicologia negativa, você não cria. é porque ela tem que dar errado, né? Porque se ela der certo, no meu capítulo sobre cura, eu ponho um título, um subtítulo lá, chamando o ego de fogo amigo. Porque o ego, ele é, primeiro que não tem jeito, o cara te procura, você tem que fazer um acordo com ele, mas ele vai mentir. Ele sempre mente. Inclusive, criando esse amor, que não é verdadeiro, para quê? Para mentir. Para continuar mentindo. Para continuar boicotando. Na verdade, ele nunca quer a análise. Todo mundo está bem do jeito que está. Ele faz uma... Quem quer mudar? Quem quer que muda é a família. Ah, põe o tio lá para fazer a análise que ninguém aguenta mais ele e tal. Agora, ele não. Ele vai boicotar essa análise o tempo todo. É uma crítica, inclusive, a questão da sugestão, com as pessoas, o pessoal ficou crítico com o índice. Não fiz a sugestão. Eu tenho falado que a técnica não está tirada pela altura. Mas eu acho que tem algo nesse sentido de que não existe uma transferência. Ela tem esse aspecto da utilidade. Ele não está fazendo uma análise da transferência que não aparece. E do jeito que eu estava falando, de uma maneira completamente leiga, dá a impressão que o analista deveria boicotar a transferência mesmo. Operar no sentido de que ela não dê certo. Porque se ela der, a análise não vai acontecer. Não é que não foi contado. Não responder. Então, boicotar o interesse do não corresponder. deixar que fracasse aquilo até que a pessoa perceba isso aí. Ou então falar, vamos entrar em outro lugar. A coisa está indo bem, vamos separar as coisas. Você procura, eu vou indicar um amigo e a gente começa a tomar um café à tarde. Daqui a pouco a gente vai visitar algum hotel. Cria outra biografia. mas não aquela do interesse do ego que está interferindo. Eu passei sobre quem é o analista que está baixando. Ah, bom, 15 dias depois... 15 dias depois acabou. O Pérez não tem que diz o jornalista que fala sobre isso. Uma coisa que é muito perigosa é o analista mesmo não é isso. e talvez aí tenha essa coisa dessa gente aqui que quer ter esse olhar absoluto para poder ser confiável. Porque quando você fala em analista quando você indica um analista para alguém a gente fica preocupada mas ele é bom ele é de confiança já querem saber coisas morais ninguém faz perguntas morais sobre um psicólogo não é um psicólogo de tarefa faz tarefa com as crianças comportamentais ninguém está preocupado com o CPF dele o analista fica porque sabe que essa coisa é importante tem a ver e quem é esse sujeito que vai me analisar tem mais valor um médico aceitar tudo direitinho está ótimo analista não então ele está falando assim desses momentos paramos no segundo que é quando tem uma encomenda quando alguém encomenda como os bufões dos anões das cortes reais que seriam então retratados como efetivamente são e eu acho que essa coisa que eu prestei atenção do Velázquez parece que é isso é uma anã do dama de companhia das crianças que é retratada no seu vestidinho assim como de longe parece uma criança mas não é é uma adulta e que é retratada como anão em último caso quando a cena ser representada é a de curas milagrosas ou de exorcismo então você vai retratar curas e do santo e aí é que é que é que é que é que é E aí E aí Eduardo está vendo aqui Agora acho que foi Voltou? É, voltou Obrigado Bom, então agora eu já posso dizer Que eles estão agindo como críticos de arte Já deram mais Evidências disso Reconheceram outros objetivos Da arte, veja, são generosos Como a busca de tipos Ideais, não, isso também É também Uma maneira do artista sobreviver Contudo, esses são Os que vinculam a arte As belas formas E para isso Se alimentam da convenção E da imaginação Então você vê que são muitos argumentos Retomados da obra anterior Procedimento distinto Dos empreendidos Por artistas que valorizam As deformidades Como disseram Dos doentes Ué Não Dos doentes Os erros Das doenças Os erros Os desvios E as aberrações Da natureza Foi assim que Ao tomarem Por objetivo E por objeto De representação Os artistas Introduziram Tais manifestações Naturais No reino das artes Uma coisa interessante E agora Recentemente Eu acabei Tomando contato Com isso Eu fui ver Também Fui digitar A biblioteca pessoal Do Canguilhão E ele tem Teve As obras Completas São obras Completas Do Charcot Só que ele não leu Ele me deu o trabalho De foliar Então muito bom Estado Com o epistemólogo Mas o leitor Que foi Caminhar Não deixaria Uma obra Naquele Tão bom Estado de conservação Se fosse o Foucault Sim Porque o Foucault Foliava Bebe qualquer obra Do Foucault Sobre a história Da medicina E vai nas fontes Ele chega a dizer Coisas que É o contrário Do que a pessoa Está dizendo Naquela obra Porque ele lê Ele folia É diferente Canguilhão é médico E lia E acompanhava O que o sujeito fala Então você vai Na fonte É aquilo mesmo E ele tem lá Na coleção Das obras Do Charcot Só que Em excelente Estado de conservação Então O que indica Que também E o Charcot Não foi Nunca O autor Que o chico Canilhão Tivesse tematizado Também se reflete Aí Se reflete Aí Um pouco disso Foi Não sei porquê Porque o Camilhão Não deu Esse valor Para o Charcot Na história Da medicina Foi assim Que ao tomarem Por objetivo E por objeto De representação Os artistas Introduziram Tais manifestações Naturais No reino Das artes Então é Esse segmento De artistas Influenciados Por esse movimento Naturalista Que traz As patologias Ou como chamamos Desvio Os erros As aberrações Tudo com produções Da natureza E Os Apresentam Por conta disso Charcot e Richer Consideraram Que Aí vejam As considerações Estimulógicas dele Visto Do alto Visto Do cima Ciência E arte Não são mais Do que duas Manifestações De um mesmo Fenômeno Bom Aí É uma das primeiras Coisas Que o Didi Um irmão Faz Por favor Ciência é uma coisa Medicina é outra coisa A arte é outra coisa Não é Não vem querer igualar Fazer um solo comum Para dizer Que uma está a serviço Da outra Aliás É uma das É uma das justiças Que eu procuro fazer Ao Freud E E essa passagem Da neurologia Para A psicanálise É que Essa ciência Com o Freud Continuaram Fazendo pontes Com a arte Mas Respeitando O Freud Nunca disse Que o artista Devia se comportar Como um cientista Acho que o Freud Muito pelo contrário É Isso O Freud Estabelece Um diálogo Respeitoso Muitas vezes Não tem conhecimento De arte Ah Da parte dele Isso Mas em relação A essas atividades Caso eu fale Alguma coisa Que possa parecer Uma besteira Para eu ler Já disse Que eu não Quero assinar A grande arte É E Não procura Então É um tipo De ponte Muito mais Respeitosa Com muito menos Malandragem Assim Né Do que A que o Charcot Fazia Né Mas isso Já é assunto Para outra hora E ele diz Então Que elas São duas manifestações De um mesmo fenômeno Duas partes De um mesmo objeto Né E assim Desautorizaram A consideração De que a arte Distinta da ciência Sim As pessoas Viviam Dizendo Viviam de exageros De convenções E mantendo-se Distinta da ciência É como se O artista Tem liberdade Fazer o que quiser O cientista Não É o Charcot Vamos unificar Isso aqui E criar Um padrão De 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 objetificação Comum Tanto com o artista E é interessante isso Porque eles Por conta disso Eles faziam As duas coisas Eles eram Médicos Artistas Ou artistas Médicos Não é um caso Ou outro Essa geração Aqui Quer dizer O Richer Escultor Que era Para que esse Ideal da arte Dele Esse vínculo Com a ciência Era possível Dada a mentalidade A ideologia deles O que eles esperavam Ter Da arte E aí Um vínculo Desse jeito Ele está Trocar uma coisa Pela outra Era o próprio Da costura Realista Naturalista Por isso Talvez O que o artista Mais estudasse É a anatomia Não era Não era uma visão qualquer Pelo contrário Pelo contrário Aqui você tem A inteligência O oficial Francesa Essa outra Que você está falando É o que ficava Em roda Do Sacré-Cœur Era a prostituição Era o submundo Francês Que era Dos impressionistas Dos impressionistas E essa aqui Era o coração Era a universidade Né Essa visão Era o Partido Para ela Ter a resolvida Certo É É É invasivo Hoje a gente chama Isso de invasivo Né Que nós restauramos A A dignidade Da criação Ou pelo menos Não fazemos Tanta oposição Não fazemos tanta questão Né De ter outro escultor Como o cheiro É Olha aí O que ele diz Aí depois Nas lições Da Terça-feira Né O Charcot Diz A arte A ciência Caminham Ao lado E de mãos Dadas Justificados Nesta aliança Recomendaram Que a representação Do corpo humano E suas patologias Deve se dar Segundo Limites Que a imaginação Do artista Não deveria Ultrapassar Seja em nome Da idealização Ou da fantasia Isso porque Segundo eles Da fisiologia Desculpa Além da fisiologia Olha o que ele diz A anatomia É uma ciência Que presta Ao artista Um socorro Necessário Para a criação Das suas Mais belas Concepções Né Anatomia É ela que Fornece Olha Quanto o artista Deve Para o anatomista Deste modo A arte Deveria se orientar E perseguir Não apenas Os mesmos Conhecimentos E objetivos Mas os mesmos Procedimentos Da ciência Que é a observação Começar pela observação Aí Deixa eu ver Deixa eu ver Isso É É Eu busco Argumentos Do Charcot Sobre isso Em outras obras E faço as notas Procedimentos Que orientavam Se orientavam Por um determinismo Epistemológico Estético Segundo os quais A natureza Obedece A leis Até mesmo Em seus desvios Olha que Feminismo Até mesmo Para desviar Ela tinha leis É mais ou menos Alguma coisa Quase que oficial Uma vez Que a própria Noção De variação Que é a noção De desvio Biológico Evolutivo Também No vacilo Da arvinista Ele qualificava Como variações Lentas Poucas Lentas Às vezes Abrutas Tinha esse cuidado Também De mostrar Que Mesmo Nos desvios Você não podia Chutar É porque Isso aí Era um Uma coisa Muito Na época Considerável A ideia De que a natureza Não dá saltos Então para Foi preciso Vários arranjos Aí É preciso Juntar Algumas falas Do Darwin Com a probabilidade Da genética Mendeliana Com a botânica Do Ivo De Vries Holandês E aí Você tem a noção De desvio Bem documentada Instituído Hoje Você abre Um esquema Da dupla Hélice E você encontra Lá Arranjos Que recebem O nome De Nonsense Nosso corpo Pratica Nonsense Isso Foi De gente Estudada Mas na época Falar isso Era Encontro De dogmas Como o Eduardo Falou Como assim Natureza E Tem o Cury Que diz Que o nonsense É a calça Natureza Não é Não morreu Essa ideia A escala Do tempo De Históqueles Até o século XIX Era uma escala Do tempo De 10 mil anos 12 mil anos Então Você já viu Algum elefante Que não tenha gerado Um elefante Sabe Uma coisa Muito Do próximo Assim É Já viu Alguma pessoa Que não tenha Nascido Nenhuma pessoa É Senão Seria uma Aberração É É É oito Ou oitenta Não dá para Demetir um desvio Na própria Na própria Existência Bom Esse parágrafo Termina Nós temos que dar Uma corrida Com o Charcot Dizendo Que A ordem É o Tema Não O tema Que nos interessa Mais Particularmente Nesse momento A ordem A ordem Vou colocar A ordem Em progresso Mais É Mais E o amor Agora Certamente Já que você Lembrou Esses lemas Positivistas Provavelmente Ele conviveu Com isso Na comunidade Biológica Eu já li O estatuto Da sociedade De biologia Desde ali É uma reprodução Do curso De filosofia Positiva Do pote As teses Do pote Estas Eu posso Estas Esse ponto De vista Como disse Foucault Conferir A medicina E ao médico Uma função Normativa Junto A sociedade Embora Eles não Admitissem Inclusive A de crítico De arte Eu acho Que a novidade Porque isso Que você está falando É o contexto Da cultura Mas a novidade Do Charcot É Que Já que ele está Credenciado Para ser um Moralista Ele se credencia Para ser o crítico De arte Também Se atribuiu Mais uma função Do médico Uma condição Que alcançaram Devido aos estudos Da história Da arte Que lhes permitiu O discernimento E a distinção Entre os artistas Que cultivavam O ideal de beleza Daqueles que cultivavam A investigação meticulosa E a reprodução fiel Das obras Da natureza Discernimento Agora olha Que interessante Que constituiu Como disseram Um novo elemento De crítica Que releva No primeiro plano Da ciência Aliás Que depende Que está sujeito A esse primeiro trabalho O trabalho mais de ponta Da ciência E Que pertence Mais especialmente Aos médicos Estabelecer A significação E A certeza Desse conhecimento Vale dizer Um padrão Verdadeiro E desinteressado De crítica Médica De arte Sendo assim Declararam Olha aí como Que eles Estão vão dizer Que agora Eles estão Ajudando muito Eles começam Dizendo Que a arte Os ajudam Agora Eles dão Para a arte A arte Não tem Nada a reclamar Estou traduzindo O reto do tempo Reclamar Para enfatizar Desse controle Da medicina Uma vez Que ele é exercido Pelo artista Sobre as suas obras Ele se transforma Ou ele aparece Como uma nova força Como uma força Auxiliar Então esses critérios Que a medicina Adereça Para a artista Devem ser Recebidos Por ele Muito de asma Não reclamar Disso Estão querendo Me prender Não Estou te dando Bons critérios O O O O Me agradeça Me agradeça Não tem nada A reclamar Não vem A reclamar Disso Ou então Vai ser louco Vai praticar Medicina A arte Degenerada E assim Seguindo Exercendo A função De críticos De arte Aplicando Suas teses A máscara Grotesca Localizada Santa Maria Formosa Em Veneza A figura Representada Portava Um tipo De deformação Essa contratura Da língua Que é própria Do eclético O primeiro Providência Do eclético Tinha que tirar A língua dele Para fora Para que ele Não se satisfixie Que como disseram Haviam tratado Em uma lição Recente Falamos disso No último ciclo De seminários No chão E aí Eu fui procurar Essas lições Para ver como eram E realmente Correspondem Eles não dão A fonte Mas por essa informação E a época O ângulo Se localiza Aí eu fiz Essa nota Eles não Identificaram Um caso específico De contratura Da língua Contudo Vários foram Apresentados Aí nisso Nas listões De terça-feira De 88 A 89 E publicados Nesse mesmo ano Nessa Econografia Era aquela coleção Que o O Deville Organizava Tem a iconografia E a nova iconografia Do São Petriar Que tem essas pranchas Os análises E as pranchas Da contração Da língua Então se quiserem Ver Como Que eles Identificam Uma coisa Na outra Porque lá Eram pacientes Eram fotos E aqui Era uma máscara 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 Então Quando eles Olham Uma coisa Com a outra Eles relacionam E dizem Olha esses São os pacientes Que a gente Já tratou Já tratamos Desse caso Desse tema Em aulas Então dá pra ver Lá E não é um caso São vários Tem senhor Mulher Então está aqui A máscara Grotesca De autor Desconhecido Charcot E Alexandre Negaram Que seu aspecto Grotesco Tenha sido resultado De uma convenção De uma fantasia artística Ao contrário Inspirada Na infinita Em esgotar A variedade De formas Que a natureza Produz Concluíram Que nela Se misturam O belo E o feio O harmonioso E o disforme Com os seus Graus intermediários Mostrando Que é isso Que é a natureza A natureza Não te É Por essa porta Que o feio Entrou na natureza Dizendo Que são graus Ou em último instante Não há bonito Ou feio Na natureza Há variações E você tem Que introduzir Seja ela qual for Em seus diferentes graus O que chega a ser Uma tese Esteticamente Interessante A bole E a distinção Entre o bonito E o feio Na medida Que o que importa É o verdadeiro E não o bonito É o sistemológico E não o estético Para eles Especularam Que tendo encontrado O modelo adequado A seus propósitos O autor da máscara Grotesca Olha isso O Freud faz muito Que tem Fantasiando Não dispensa Pela cabeça Do outro Teria reproduzido Com fidelidade As suas informações Alguém Que viu Conheceu Alguém Que não Tá sério Que lá Vou fazer Uma máscara Sua Finalidade Essas Como diagramas de caro Seriam resultantes De uma patologia nervosa Cujo diagnóstico Só foi possível Em função Da fidelidade Do artista Ao seu modelo Aqui eles praticam O que o Freud Faz com o Leonardo Eles pegam A escultura E dizem Esse personagem Só que eles Não dão Aquele pulo De dizer Que O cara Também É histérico Eles não falam Do artista O Freud Faz essa Depois A última nota Eu ponho O fragmento De um artigo Eu vou trazer Para vocês Semana que vem Um artigo Que eu publiquei Numa revista Dedicada Chama-se Ele Desde Garamachado De Assis E eu faço Uma análise De ciúme Mas com preâmbulos Como que o Freud Chega a se autorizar A falar Do autor Tendo em vista A obra Porque senão Eu não posso Falar do Machado Não posso falar Que o Machado Era gay Porque o personagem De ele era Porque aquele gosto Que o Bentinho Tinha pelos braços Do amigo Não deixa Um dúvida E aí Como que eu faço Essa ponte Bom Quem me autoriza Isso Mas já pensou Falar que o Machado Era gay O príncipe Mas talvez Aí O príncipe Mas é possível Cientificamente Baseado Numa bibliografia Agora aqui Não é feito Aqui o Jerô Não dá esse passo Ele fala da obra Não do artista A história É Uma técnica É uma técnica De saber Ao mesmo tempo Desde o medo Que volta É o que volta O que eu tenho Ele mais Do que volta É o corpo E E Em que Na minha Enquanto Quando eu Não vou Eu acho Tisando O Tlema A história Eu penso Olha Porque tem essa Pesas Que eu Se a Bim Deu A história E me parece Tão Ciclo O Tlema é interessante isso porque esse texto não é para isso a conversa com o Freud aqui é paralela mas a última nota é os elementos que a gente pensa para o nosso interesse é importante distinguir uma teoria estética da outra até onde ela tem uma comunidade e até onde o Freud vai todo o caminho então aqui o objetivo é mais modesto é fazer da obra uma ferramenta de diagnóstico no caso do Freud é fazer da obra uma ferramenta de análise da outra nesse movimento que o Freud faz tem uma coisa importante no sentido de que o artista já não está mais sujeito não estaria mais sujeito a uma posição de ter aquele que observa a realidade como ela é para destacar ao contrário a obra de arte não passa a ser simplesmente expressão de uma parede saúde expressão dessa psicopatologia expressão desse conflito digamos assim nesse sentido a gente tem que separar de nome da medicina como a arte não estando mais implementida é o que serve do que a vida é nesse então para autorizar essa análise do ciúme eu passo pelos textos de estética do Freud cada um assim rastreando e mostrando o que o Freud mostra que a obra é um é como se fosse um estilhaço dos estilhaços que compõem o ego do autor então você tem um conjunto de personagens que juntos tomam um ego então é como se o autor se projeta ali como uma sombra né ao contar uma história ele projeta os conflitos que estavam que estavam nele que estão nele então eu não preciso dele presencialmente eu tendo principalmente quando se trata de Dom Casmurro em que o o Machado praticado só não tem um divã ali ele está sentado ele provavelmente está lá de cartes né está com o Rob com o e vou começar a contar né vou contar a minha história depois passou tudo é uma reivindicência perfeita então quando o Freud vê isso quer dizer um freudiano quando vê isso ele diz bom então aqui está ele se expôs ele não está mais vivo mas o relato está aqui ele se expôs então eu vou analisar e dizer quem ele é né então o Freud dá esse passo realmente que o Charcot não tinha esse interesse né ah sim inclusive como os artistas degenerados se amplia muito sem dúvida então por isso que eu digo que a ponte que o Freud faz com a arte embora não seja a melhor dela porque no fundo ele está chamando a arte de sintoma tem gente quando eu falo isso tem gente que não gosta mas tem não inventou fica mais no lado do que com a suprimação é eu não inventei isso né está documentado então isso não é a melhor das mais arejadas das estéticas possíveis mas ela é boa nesse sentido que ela respeita o artista respeita a arte e se propõe a dialogar fazer uma outra ponte né você lembra que o texto começou pensando pensando numa ponte né eu vou ter que desligar tá onde ah aqui eu já estou quase atendendo a mexer com isso agora voltou né então é outra ponte né é que ela é 搞定 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto